Bom, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é só relembrando algumas coisas que tiveram nas últimas apresentações e mais especificamente na última. Hoje vai ser importante revisar, relembrar o conceito lá de matemática construtivista, que é a motivação disso tudo, do isomorfismo de Curry-Howard, porque vou usar um pouco da ideia, vou voltar um pouquinho para lá, certo? Mas só relembrando que a gente está... o isomorfismo de Curry-Howard, a gente mostra ali um isomorfismo entre provas e programas, provas matemáticas e programas, mas dentro do contexto de matemática construtivista. Matemática construtivista foi uma visão da matemática trazida por Brouwer, que tinha basicamente a ideia de restringir o conceito lógico de existência, que um objeto matemático ele vai existir somente se ele puder ser construído, num sentido até relacionado com computabilidade também. E isso leva a uma lógica diferente, em vez de trabalhar com a lógica clássica, a gente trabalha com a lógica intuicionista. Então, no final das contas, a lógica intuicionista é uma lógica clássica restrita, e principalmente retirando a lei do terceiro excluído. Isso foi dito lá na primeira apresentação, mas a gente vai ver um pouquinho mais disso aqui hoje. Tá, e durante as apresentações a gente acabou mostrando que... Acabou mostrando, dentro da lógica intuicionista proposicional, esse zoomorfismo que existe, né? Utilizando o lambda cálculo tipado, né? Para representar o que seriam os programas. E é o que o artigo que eu venho apresentado faz. E, no final das contas, a gente consegue ter uma relação, uma objeção, um isomorfismo aí, que a gente pode concluir que uma afirmação matemática, ou seja, uma proposição, é um teorema se, somente se, existir um programa sem variáveis livres, ou seja, um termo lambda tipado sem variáveis livres, fechado, do tipo correspondente à proposição, né? Então, relembrando a definição de construção, se a gente tem uma sequente lá, que era um julgamento matemático, a construção era justamente um programa do tipo da direita, ou seja, que é a conclusão dessa afirmação matemática, onde todas as variáveis livres que ocorrem nesse termo lambda, o tipo deve aparecer na hipótese. Quando a gente está falando de um teorema, é uma verdade que é sempre verdade, não precisa de hipótese, então a hipótese é vazia, então é um programa, um termo lambda sem variáveis livres. Então, essa afirmação que diz que essa proposição alfa é um teorema, ela é verdadeira, ou seja, isso acontece se, somente se, existe uma construção dessa sequente, ou seja, existe um termo lambda fechado, ou um programa, do tipo alfa, certo? Então, isso aqui a gente vai bater bastante nessa tecla hoje, porque vai ser um dos pontos importantes para essa conclusão, que uma afirmação matemática é um teorema se existe um programa desse tipo, onde os tipos são as proposições. Então, proposição é um teorema se existe um programa desse tipo, um programa sem variáveis livres. A gente viu também o significado, sim, a gente provou esse isomorfismo, através, mostrando a correspondência entre cada julgamento e cada construção, e mostrando também que um termo do lambda cálculo tipado na forma normal, ele é equivalente a uma prova para uma proposição sem a regra do corte. Isso a gente já viu bastante, eu não vou nem mais falar disso hoje. Hoje vai ser, como dito na última apresentação, somente a introdução dos novos conectivos, do conectivo de conjunção e desjunção, e uma breve discussão sobre o assunto também. Bom, e aí a gente viu que dentro do cálculo lambda tipado, quando a gente tinha um tipo, que era uma fórmula, que era uma implicação, a gente interpretava isso como um termo que é uma função, ele representa uma função que recebe um termo de entrada do tipo alfa e retorna, e a gente pode dizer também que reduz a um termo do tipo beta. Então, a gente está falando, a gente deu algum significado para esse conectivo, e é justamente isso que hoje a gente vai fazer, porque os conectivos de conjunção e desjunção, aparentemente, a priori, a gente não deu nenhum significado para eles, e a gente vai dar uma ideia, mais ou menos, de como trazer, primeiro, como trazer esse significado e como introduzir ele no nosso sistema lambda tipado de forma a cumprir o papel desse significado. Na última apresentação, a gente introduziu a negação através da proposição Falsum, onde a negação de uma fórmula é equivalente à implicação dessa fórmula ao Falsum. E, para fazer isso, o que a gente fez foi introduzir um novo termo no cálculo lambda tipado, um termo A, que no artigo ele chama um termo A, que é desse tipo, que é um tipo falso implica alfa, e a gente já discutiu que isso aqui é um axioma, isso lá na lógica, adicionar um termo aqui no cálculo lambda é adicionar um axioma na lógica, e isso aqui, de fato, é uma tautologia, então faz sentido adicionar como axioma, porque do falso se conclui qualquer coisa. e a gente viu que através desse novo termo a gente consegue completamente descrever, através desse novo termo, somente a introdução desse termo, já consegue descrever completamente tudo o que a gente precisaria para descrever usando negação, e como a implicação e o falso é uma base de conectivos, ou seja, com só esses dois símbolos a gente consegue representar todas as afirmações que a lógica se propõe a afirmar, isso finaliza a ideia do isomorfismo com a lógica intuicionista, porque a gente já tinha mostrado com a lógica implicacional, proposicional, que era só usando o conectivo de implicação, e aí a gente introduziu a negação através do falso, e aí a gente manteve o isomorfismo, só que essa lógica agora não é só a lógica implicacional, e sim a lógica intuicionista como um todo, que é essa matemática, que é essa lógica construtiva. Bom, então o que a gente vai fazer hoje é introduzir também, no caso a gente introduziu a negação na última apresentação, e hoje eu vou introduzir a conjunção e a disjunção. Certo? E antes disso, é importante, mais uma vez, ressaltar a ideia de que um programa de um tipo A, fechado e sem várias vezes livres, é uma prova para a proposição A. No final das contas, o que a gente conseguiu mostrar é exatamente isso. que uma prova é um programa, e um programa é uma prova, dentro da lógica intuicionista. Então, uma prova de quê? Se você tem uma proposição A, uma prova da proposição A pode ser justamente um programa do tipo A. Eu posso representar essa prova através de um programa desse tipo. Eu vou falar programa agora sempre me relacionando essa ideia, de ser em variáveis livres. Então, talvez que eu falo programa é nesse sentido. Então, assim, um programa serve como evidência para essa proposição, ou como a própria prova. E como a gente está tentando relacionar de maneira mais próxima esses conceitos com a ideia de programa mesmo, é importante internalizar que um lambda termo, ele também é um dado, ele não é só um programa, ou seja, um lambda termo, ele é um programa, mas também é um dado. isso estava evidente já, porque, por exemplo, se a gente tem uma aplicação como é esse tipo de car, a gente tem um termo aplicado a outro termo, bom, isso aqui representa uma função que recebe um termo do tipo A e retorna um termo do tipo B. Então, esse cara aqui, ele está servindo como um dado que serve de entrada para essa função. Então, um programa além de um programa é um dado. E esse conceito, que é o cálculo lambda, não só tipado, mas qualquer cálculo lambda tem essa ideia, ela é bem empregada em linguagem de programação funcional, como Haskell, Lisp. Então, isso fica bem evidente se você trabalhar com essas linguagens, você vê que o cálculo lambda está ali, tipo assim, quase que completamente. Então, realmente, bom, entender que também a gente pode tratar qualquer programa como um dado. Certo? E aí, como eu falei, a gente volta um pouco para a ideia de matemática construtivista proposta por Brouwer. Além da matemática construtivista ser somente a lógica clássica sem o terceiro excluído, existe maneiras mais intuitivas de entender como funciona a matemática construtivista ou a lógica intuicionista que é através de uma interpretação das fórmulas e através de uma tentativa informal aqui no caso que eu vou apresentar de explicar o que é uma prova na matemática construtivista. Isso foi proposta, essa interpretação foi proposta por Heiting, que era um aluno de Brouwer, e ela é chamada de BHK Interpretation, que é Brouwer Heiting, a ordem está errada aqui, Brouwer Heiting Komogorov Interpretation, a interpretação deles três. E ela é feita da seguinte maneira. Bom, eu coloquei aqui somente os conectivos que a gente está trabalhando, também nessa interpretação original tem o para todo e o existe, mas como a gente não está falando de lógica de predicados, a gente está falando de lógica proposicional, eu vou trabalhar só com esses conectivos que a gente está trabalhando. Esse a gente já introduziu, esse também, a gente vai introduzir esses dois hoje. Bom, a interpretação que eles davam era o seguinte, o falso não pode ser provado, por definição. Agora, uma prova de uma conjunção, uma prova de P e Q, é um par AB, onde A é uma prova de P e B é uma prova de Q. Faz sentido essa ideia, né? Claro que isso aqui está escrito de uma maneira mais moderna, tá? Mas, é a melhor maneira para que a gente entre nessa ideia de programa mesmo, né? Então, apresentar uma prova prova de P e Q é apresentar um par. E esse par deve ser, por exemplo, se você tem uma prova de Q e uma prova de P, então, você tem um tipo de objeto aí que é uma prova, então, esse par também tem que ser uma prova. e isso, isso a gente já relaciona um pouco com a nossa ideia de entender uma prova como um programa. Então, se a gente entender que falar uma prova que significa um programa, né, do tipo P e Q, já começa a ficar mais interessante de pensar. Então, uma prova de P e Q, deixa eu escrever aqui, programa do tipo P e Q. Bom, então, vamos partir para o que é o OU, né? E aí, essa interpretação diz também que uma prova de P ou Q é um par A, B, onde o primeiro, o A, é igual a zero e B é uma prova de P, ou A é igual a 1 e B é uma prova de Q. Então, meio que esse A está servindo como um seletor aqui, né, que diz para você, olha, o próximo vai ser uma prova de P ou o próximo, o B, vai ser uma prova de Q. E, bom, isso faz sentido também, logicamente, né? Se você provar que é, provar que P ou Q é verdadeiro, basta você provar um deles, né? Basta você provar ou P ou provar Q. E essa ideia de ter essa coisa de selecionar aqui vai ser algo interessante para a aplicação de fato em programa, né? Como um programa. Porque, de alguma maneira, o que a gente vai tentar fazer é... Não, vamos partir para cá primeiro e depois eu vou explicar. Bom, então, uma prova de P implica Q, né? A gente falando da implicação agora, é uma função que converte uma prova de P para uma prova de Q. E aí, olha só como é interessante a nossa interpretação que a gente estava dando para o cálculo λ, ela bate exatamente com essa interpretação da implicação. Se você for parar para ver, quando a gente tem... Entendendo uma prova disso como um programa do tipo, então, se eu tenho, por exemplo, um F, P, do tipo P implica Q, e um... um G aqui, do tipo P, né? Essa aplicação nos dá nada mais do que um novo termo que é do tipo Q, certo? Por definição lá do cálculo λ. e esse F do tipo P implica Q, ele é interpretado como uma função que converte uma prova de P. Quem é a prova de P? É esse termo λ, que é um programa do tipo P. Ele converte uma prova de P para um novo termo, que é esse termo inteiro, que é do tipo Q. Ou seja, converte para uma prova de Q. Inclusive, dando a nossa interpretação lá com beta redução, redução, a gente, se esse cara aqui for uma abstração, a gente conseguiria transformar isso em um termo novo, sei lá, um H aqui, que é do tipo Q, certo? Que é a substituição lá. De qualquer maneira, mesmo que a gente não tenha essa beta redução, o que a gente tem aqui é um novo termo, ou seja, uma prova também de Q. A implicação já encaixa perfeitamente com essa definição, com essa interpretação. E o que a gente quer fazer é justamente trazer essa interpretação nos outros conectivos. Então, quando a gente está querendo buscar uma prova de P e Q, o que a gente está tentando fazer é escrever um programa, ou seja, encontrar um lambda termo que traga a ideia de par, traga a ideia de um par de provas. Se eu tenho lá um termo do tipo Q e um termo do tipo P, se eu parear eles, se de alguma maneira eu conseguir trazer essa ideia de par, e aí, por isso que eu quis relembrar a ideia de que esses caras, eles podem ser dados também, então, normalmente a gente pensa em um par como dois dados, e aqui o que a gente está pensando é um par de programas, um par de termos. De alguma maneira a gente tem que dar essa interpretação. E é assim que o artigo faz, e aí eu vou mostrar como o artigo faz para dar essa interpretação. Bom, como eu falei, a gente precisa codificar a ideia de par em λ termos e para isso ele introduz três novos termos. Para toda a fórmula α e β ele introduz três novos termos. Ele dá lá o nome de B1, B2, só que eu resolvi colocar um nome diferenciadozinho só para ficar mais fácil de entender. Então, eu coloquei um termo chamado par do tipo desse tipo de K, um π1 do tipo desse aqui e um π2 desse tipo de K. O par é... E aí, vamos entender o que esses termos significam. Basicamente, introduzir esses termos na nossa... no nosso cálculo λ é introduzir uma função, porque isso aqui é uma implicação, então é uma função, é introduzir uma função que pareia dois elementos. por que eu estou dizendo que é isso? O tipo dessa função é esse, ou melhor, o tipo desse termo é esse tipo de K, então ele recebe um termo do tipo α, recebe um termo do tipo β, quando a gente tem duas implicações a gente pode meio que entender como uma função que recebe dois parâmetros, então ele recebe um α, recebe um β e retorna um cara do tipo α e β. Então, se a gente quer trazer essa ideia de que o α e β, um cara do tipo α e β é um par, então essa função de K, ela serve como um pareamento, né? Então, o exemplo que a gente pode ver aqui é o seguinte, se a gente tem um F do tipo α e um G do tipo β, então, fazer o termo par F vai nos dar um cara do tipo β implicar α e β, porque a priori o par recebe um α e retorna um cara desse tipo, então ele fez isso aqui, recebeu um cara do tipo α e esse cara todo é desse tipo, e aí eu aplico de novo a um G do tipo β e aí eu vou ter um termo que é par FG que é do tipo α e β. e aí a gente tem uma função que pareia duas coisas e esse cara é uma prova de α e β então a gente fez um, a gente conseguiu transcrever essa ideia através do programa, né? E também ele introduz dois outros termos que vão funcionar como a função projeção que a função projeção para quem não sabe ela por exemplo aqui a gente está falando de pares, né? Então o π1 quer dizer que ele escolhe o primeiro dado um par é uma função que escolhe um dos elementos do par e no caso do π1 é uma função que escolhe o primeiro elemento do par e o π2 é uma função que dado um par escolhe o segundo elemento do par e é o que esses tipos mostram para a gente também ele então introduz um termo artificialmente aqui mas com a intenção claro que é desse tipo o π1 que vai receber um cara do tipo alfa e beta e vai retornar um cara do tipo alfa e um π2 que recebe um cara do tipo alfa e beta e retorna um cara do tipo beta e aí para fixar mais ainda a ideia e para trazer um pouco para a interpretação não só ficar dentro da sintaxe que é a construção de termos ele também fala que é interessante acrescentar esses tipos de redução que é se você aplicar o π1 a um termo que é uma aplicação que é um par fg ele vai te retornar o f e se você aplicar π2 a um par fg ele vai te retornar o g certo ou seja admite além das beta reduções conhecidas admitiria também esse tipo de redução aqui uma vez que você tem uma coisa desse tipo você pode substituir esse cara todo pelo próprio f e é isso a gente consegue então de acordo com a interpretação BHK codificar essa ideia de pareamento e agora a gente define a gente tem que um par a gente formaliza essa ideia de par que é justamente acrescentando esses termos ah sim lembrando que acrescentar termos significa na lógica acrescentar axiomas e o único problema que a gente poderia ter é se a gente estivesse acrescentando axiomas que não deveriam ser verdade segundo a lógica intucionista mas todos esses aqui são tautologias então está tudo bem ok beleza indo para a disjunção a disjunção é um pouco mais complicada na verdade ela é até simples de introduzir aqui mas ela é um pouco mais difícil de entender um pouco mais abstrata eu diria bom o que a gente quer fazer é representar essa ideia de um par onde o primeiro diz se o segundo é uma prova de P ou Q e o segundo é de fato uma prova de P ou uma prova de Q e aí para fazer isso o artigo introduz três novos termos também e aí para toda a fórmula alfa beta e gama ele também usa termos lá C1 C2 e tal mas eu resolvi escolher esses nomes aqui é o seguinte introduz um termo L que é desse tipo que recebe um termo tipo alfa e retorna um tipo alfa ou beta ou seja a cara vou voltar um pouco só para a cara de uma prova de alfa e beta é um par agora a cara vamos dizer assim de uma prova de alfa ou beta é uma dessas funções aplicada a um desses caras então se eu tenho um M que é do tipo alfa um alfa ou beta ela é justamente um L aplicada a um M no artigo ele até afirma mas eu acabei não eu escolhi não provar isso mas ele afirma que todo o termo fechado ou seja todo o programa sem variáveis livres todo o termo sem variáveis livres do tipo alfa ou beta tem esse formato ou esse formato de cá assim como todo o termo fechado do tipo alfa e beta tem o formato de par e bom o R é a mesma coisa dado um termo do tipo beta ele te retorna o alfa ou beta então esse cara aqui ele é do tipo alfa ou beta e aí temos esse C aqui que ele também traz a ideia de extrair como lá no par a gente tinha a ideia de extrair do par um dos elementos mas lá fazia sentido porque uma vez que você tivesse uma prova para P e Q com certeza você ia ter uma prova de P e com certeza você tem uma prova de Q então aquele P funcionava justamente como extrair esse cara do par porque faz sentido fazer isso porque sempre vai existir uma prova de P e uma prova de Q uma vez que você tem uma prova de P e Q ou seja se você tem um programa que é um par P e Q você deve ter uma maneira de extrair dali a prova de um dos dois e aqui não tem não é bem isso né então que tipo de extração você faz de uma fórmula alfa ou beta nesse caso aqui basicamente se você tem que alfa implica gama e beta implica gama a gente poderia concluir gama né logicamente pensando se eu tenho uma fórmula alfa ou beta e eu sei que alfa implica gama e beta implica gama então isso aqui então eu posso concluir gama né essa série de implicações aqui só para botar os parênteses no lugar correto é dessa maneira ok então esse cara implica esse que implica esse que implica aqui e essa fórmula diz exatamente isso né se eu tenho alfa ou beta como hipótese então se eu tenho que alfa implica gama nos leva a beta implica gama então eu concluo gama e aí a gente também é ele adiciona novas reduções que é caso você aplique esse c em um cara do tipo alfa ou beta né que é basicamente sl e um m do tipo alfa e depois aplica a um f que é um alfa que é uma função que te retorna gama e e aplica um g que é uma função que retorna gama também então eu posso reescrever isso daqui como fm inicialmente ou seja eu posso reescrever esse cara grande aqui né que era primeiro eu gerei um alfa ou beta a partir de lm e como eu tenho esse f aqui que eu dado uma construção de alfa eu transformo em uma construção de gama eu uso ele essa redução ela é redução para esse cara aqui que é justamente um f que esse cara aqui todo vai ter do tipo gama né porque esse f recebe esse m que é do tipo alfa como argumento e retorna um cara do tipo gama então assim intuitivamente eu não consegui enxergar uma maneira muito boa de ver o que significa um termo do tipo alfa ou beta mas com essas regras aqui as coisas fazem um pouco mais de sentido e até mesmo em linguagens como Haskell existe uma maneira de você criar coisas desse tipo né lá na linguagem você quando você olha uma função desse tipo de cá o que está acontecendo essa função basicamente ela a gente poderia interpretar como ela recebe um cara do tipo alfa e ela retorna um cara do tipo alfa ou um cara do tipo beta pode ser um dos dois é mais ou menos essa ideia e lá no Haskell tem como você definir funções dessa maneira você usa um keyword que é either né você bota lá either alpha beta e inclusive e aí dá pra você observar em Haskell essa essa esse isomorfismo essas ideias tanto do ou quanto do i né que o par é mais fácil de entender ok beleza e já isso aqui foi a coisa principal da apresentação de hoje mas agora só falando um pouco como falei a apresentação ia ser curta né falando um pouco de das implicações aí do isomorfismo de Curry Howard até aqui tudo certo né alguma dúvida beleza então a gente tem aqui aí né uma vez que a gente introduziu a gente já falou já mostrou que existe esse isomorfismo dentro da lógica proposicional claro e a lógica de predicados é uma coisa que eu pensei em trazer na verdade na última apresentação eu até falei que ia trazer mas eu achei que não ia ser muito produtivo assim na verdade porque é muita coisa é todo um conceito novo assim de aritmética de writing né que eu até pensei que se eu trouxesse desde o início essa ideia daria talvez para ir fazendo um paralelo e mostrar mas é como teria que introduzir toda uma coisa nova não achei que seria produtivo e também não foi não foi fácil de entender nem a primeira parte parte inicial imagina entender de fato os os é a parte que começa a falar de isomorfismo mesmo né bom mas uma vez que a gente teve essa 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 ideia do isomorfismo de curry howard de tudo isso muitas coisas começaram a surgir muitas coisas interessantes que que principalmente relacionadas a essa coisa da matemática construtivista né tem a gente tem assistentes de provas por exemplo é Koch e Ada são exemplos desses assistentes de provas que são linguagens de programação que são baseadas fortemente nessa ideia do isomorfismo que elas servem justamente para você meio que desenvolver provas ali e você tem uma certeza de que a prova está correta porque o você só consegue escrever aquele programa se se o tipo dele né se você de fato está conseguindo como posso dizer você só consegue um programa daquele tipo se de fato aquele tipo for um teorema for uma verdade então escrever aquele programa é a própria prova vamos dizer assim e essas provas elas podem ser elas inclusive são vamos dizer assim oficialmente aceitas como provas formais de teoremas então provas usando esses assistentes de provas que se baseiam fortemente nessa ideia mas aí tem essa limitação que alguns enxergam como uma limitação talvez outros enxergam como a maneira certa de fazer as coisas que é de você se restringir a essa parte construtivista é você se restringir a a essas essas provas que podem ser computáveis de fato e que alguns defendem que é a maneira correta como por exemplo bom eu não sei se esse cara que é Per Martin Loff de fato defende mas acredito que sim porque tem todas também outras consequências desses homofismos de Curry-Houd que é a teoria de tipos que ela é baseada justamente nessa ideia toda e como você tem esse sistema de tipos e você trabalha você pode trabalhar com a matemática associada com a computação ela tem sido uma teoria de tipos alguns matemáticos tem querido trazer a teoria de tipos como um novo fundamento da matemática em vez de ser aqueles fundamentos baseados na teoria de conjuntos fazer trabalhar a matemática do zero vamos dizer assim com a teoria de tipos que vamos dizer respeita essas ideias construtivistas e tem a vantagem também no sentido de que você tem uma equivalência forte com programação e cada vez mais a gente está utilizando o poder computacional para fazer as coisas em relação à matemática e se você tem essas duas coisas juntas sendo quase a mesma coisa isso termina sendo mais não sei acho que isso aí é uma questão de ponto de vista também e aí você tem também a homotopy type theory que é proposta por esse Vladimir Wojvodski que trabalha também com essa coisa de teoria de tipos mas é com essa parte de homotopia que sinceramente parece uma coisa bem complexa mas tem a ver com topologia mas é é uma discussão assim sobre igualdade de proposições proposições que são iguais às outras e aí você vai em vários níveis não só igualdade de proposição mas igualdade de afirmações sobre essas proposições enfim isso também envolve teoria dos tipos e como falei é uma questão que é filosófica dentro da matemática essa discussão se se a matemática ela tem que ser construtiva nesse sentido de ter que mostrar a evidência ali mostrar um programa um processo que demonstre aquilo que você está querendo demonstrar ou se ela pode ser se ela está mais se é correto trabalhar com a lógica clássica mesmo que é um pouco mais aberta vamos dizer assim né tem um cara até interessante se vocês precisarem o nome desse esse cara que é o deixa eu botar aqui Thorsten Altenkert acho que é assim que se pronuncia esse cara ele ele é um pouco tem um é mais comunicativo assim né faz vídeos e tal tem um 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 canal no youtube chamado computer file que eu já ele já fez dois vídeos sobre isso daqui era um alemão que ele defende bastante essa ideia ele trabalha nessa área e ele defende que a teoria dos tipos deveria ser o fundamento da matemática assim ao invés da teoria dos conjuntos mas tudo isso parte desse isomorfismo e é e talvez aí uma opinião minha talvez o encantamento tão grande em relação a teoria dos tipos seja justamente por causa do isomorfismo porque você tem uma relação muito forte com computabilidade então isso poderia tornar as coisas mais fáceis ou é ou pelo menos mais interessantes né isso é o que eu imagino que seja o que faz essas pessoas acreditarem nisso mas é isso né no final das contas é é isso a apresentação acabou por aqui que foi só mais a introdução desses desses conectivos e essa discussãozinha sobre matemática construtivista e teoria dos tipos e tudo que vai depois do isomorfismo que vai depois Obrigado.